Todas as vezes que você frequentar a política, pela importância e pelo respeito que eu lhe tenho, eu vou lhe responder. Eu lhe chamei para fazermos a discussão na mesma hora. E lhe avisei que se não tivesse a discussão eu ia fazer um reex. Sabe por quê? Porque pegou fogo. Você tem logo um milhão de views e eu não vou deixar. Nem você, nem ninguém. Ninguém. Sabe? Fazer desformação, desqualificação em base de preconceito. Você precisa amadurecer um pouco. Amadureça um pouco. Eu estou só lhe pedindo, irmão, pare para pensar no que eu estou lhe falando. Você sabe o que o Bolsonaro vai fazer quando você diz que a Santíssima Trindade, que o Espírito Santo é a terceira via e que o Deus é Bolsonaro. Tá cagando a piada. Ok, 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 ok. Eu sou um cara que tem o horror à ignorância. Eu sou um cara, mas você não tem ideia. O Bolsonaro vai pegar essa tua coisa, você vai ver, isso vai viralizar no Brasil e vão jogar isso para cima do Lula. Já está acontecendo, irmão. Você está criando uma ficção. A única pessoa que ficou ofendida com isso foi você. Então, tá bom, é uma ficção. Você está se arvorando. Você me ataca num programa de alta audiência na TV comercial. Eu me defendo e você é a vítima. É isso que nós estamos entendendo agora. Olha só, bicho. Sabe quem vai vir debater aqui depois de mim? Ninguém. Porque está insuportável. Você não deixa eu falar, você não deixa eu terminar uma frase. Cara, que isso, cara? Que coisa desagradável. Que pessoa desagradável. Não, você é agradabilíssimo. Fale aí mais. Obrigado. Falar calmamente aqui. Sinceramente, Ciro, pelo amor de Deus, me ouça. Eu não acho que seja justo você dizer que eu seja irresponsável, que eu estou fazendo um favor para o Bolsonaro mesmo. Eu acho que são muito irresponsáveis justamente as falas da sua campanha. A sua campanha tem sido anti-lulista de uma forma irresponsável. Anti o quê? Inclusive pouco estratégica. Ante o quê? Ante o quê? Eu não ouvi direito. Anti-lulista. De uma maneira que eu acho que é irresponsável. Pelo quê? Porque eu tenho mil críticas ao Lula e eu faço elas. Faço inclusive nos programas. Aliás, você falou que eu não sei da situação do Rio e tal. O programa de hoje, inclusive convidar todos a verem na HBO, é sobre o Rio de Janeiro. E falo exatamente uma crítica ao PT do Rio. É um absurdo. Está se lendo ao Cláudio Castro. Um absurdo. Um negócio criminoso. Eu acho que isso é um absurdo. Eu falo isso em um programa revoltado. Inclusive, eu estou revoltado com isso. Acho um absurdo. Sem tamanho. Então, não poupo críticas ao PT mesmo. O que eu acho? É uma pena que a gente, no momento que a gente está hoje do Brasil, devastado, a inflação galopante, a gente com atentados à democracia todos os dias, com ameaças sérias de golpe. Não acho que seja terrorismo eleitoral. Falar da possibilidade de golpe agora, em outubro de 2022. Infelizmente, queria muito que fosse terrorismo, fosse alarmismo. Infelizmente, não. Eu não acho que seja alarmismo. Eu acho que é muito sério. E eu acho, sim, isso que é muito importante, o argumento central do programa, que eu acho que é muito difícil mesmo ele conseguir dar um golpe no primeiro turno, se ele perder no primeiro turno. Ele tem que invalidar toda a eleição de 513 deputados e 20 e tantos governadores. Vossa Excelência, me permite uma parte sem querer interrompê-lo? Com certeza. Fique à vontade. Deixa eu te falar. De novo, eu não tenho a menor dúvida da tua boa-fé. Cara, eu te conheço de longa data. Desde que tu nasceu aí para uma vida pública, eu conheço e sou fã mesmo. Não vai mudar. Hoje você está tomado de mágoas, porque o queixo de vocês é de vidro. Vocês acham que pode bater em todo mundo, mas uma pancadinha de nada, vocês ficam aí magoadíssimos. Tu trouxe todo o rosário de queixas aí e está tudo certo. Não é a minha intenção transformar você em adversário, nem muito menos em inimigo. Mas deixa eu te falar. É uma viagem lisérgica. Você imaginar que a intenção real do Bolsonaro de fazer um golpe está preocupada se vai ser no primeiro ou no segundo turno. Ao contrário, irmão, para para pensar um pouquinho. Se o Lula ganha por 50 e um pentelho, o Bolsonaro terá todas as razões, mentirosa, canalha, fascista, mas terá todas as razões para crescer a tentativa de golpe. Sabe por quê? Porque o Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, irmão. Nem no auge da popularidade dele, da reeleição dele, ele nunca ganhou no primeiro turno. Tchau. 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 Tchau.